Olá, meu nome é André Santanque e neste vídeo a gente vai dar continuidade às aulas de uma disciplina de componentização e reuso de software que está sendo dado no curso de engenharia de software na Unicamp e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a este antes de assistir esse aqui, até porque nesse vídeo eu vou fazer um paralelo com o vídeo anterior em que eu fiz a análise de consumo de produtos por idade no Orange e agora a gente vai fazer a mesma análise usando o Júpiter, tá certo? E mais para frente vocês vão entender por que a gente está fazendo esse paralelo. Então a gente fez essa análise no Orange, eu quero dar uma passada rápida aqui no que a gente fez, a gente fez essa análise no Orange usando o Workflow e aí a gente viu como é que faz a análise, consumo e usou o DataFlow para fazer essa análise, os dados estão aqui e eu estou repassando coisas que a gente já viu no vídeo, a gente usou esse arquivo de entrada que tem os dados demográficos das pessoas com o seu consumo e a nossa pesquisa era a correlação entre a idade e o consumo de batatas fritas. Para isso a gente vai ter um arquivo preparado, que tinha já os dados selecionados de consumo de batatas fritas, certo? Então se você não assistiu o vídeo ainda, eu recomendo que primeiro você assista lá o outro vídeo para você entender melhor o contexto da análise. E a ideia nesse vídeo é que eu vou dar continuidade, mas eu vou fazer paralelo usando um outro sistema, tá certo? Então o que eu vou usar nesse vídeo? Ao invés de usar o Warrant, eu vou usar um outro sistema que algumas pessoas também classificariam como funcionalidades equivalentes ao Workflow, que é o Jupyter. Então o que o Jupyter tem de equivalente nesse caso? O Jupyter é uma plataforma interativa de execução de código, que roda em cima da web e apresenta os dados no navegador. Diferente do Warrant, ele tem uma abordagem baseada em células que você escreve código, certo? E aí você vai vendo o resultado embaixo da célula, certo? Isso gera uma sensação de interação. Você vai vendo, escreve, vê. Então ele tem uma estrutura mais linear. Você até pode interligar ele usando dados comuns. Então, no fundo, ele não tem naturalmente uma estrutura de Dataflow, porque as células só mostram uma sequência de execução. Mas, uma vez que você executou, a próxima célula pode usar dados da anterior ou pode fazer uma outra coisa. Por isso, você pode ter uma célula que vai gerar um conjunto de dados que duas outras células seguintes vão usar. Então, aquela ideia de split do workflow, ela vai ser vista de uma forma diferente no Jupyter. Mas o bacana do Jupyter é que essa ideia de escrever código e mostrar resultado traz as características de transparência, reprodutibilidade e reuso. Tá certo? Eu tenho um vídeo específico do Jupyter. Não vou mostrar detalhes do Jupyter aqui. Tá certo? Eu trouxe aqui um Jupyter rodando. Na verdade, o que eu vou mostrar aqui para vocês, ele está lá no Lab to Learn. Eu tinha mostrado já, que é o nosso ambiente, que está lá na pastinha. E, existe um link aqui na raiz, que faz esse notebook rodar sobre o Binder, que é um ambiente online, e que estaria preparado para vocês rodarem esse exemplo que eu vou mostrar aqui. O problema é que ele está quebrando alguma coisa, mas eu vou tentar consertar para logo que vocês tentarem rodar esse ambiente aqui, ele funcione. E aí, dentro, tem uma pasta aqui, o Workflow. Dentro do Workflow, tem esse JupyterFoodIntake. E aqui estão os exemplos que eu estou rodando aqui no meu Jupyter. Mas você também pode instalar o Jupyter na sua máquina e fazer rodar esse notebook. Aqui, eu quero aproveitar e introduzir algumas coisas diferentes. Por quê? Eu quero mostrar uma outra forma de produzir a mesma coisa. Dando uma ideia do uso de componentes. Tá certo? E, para dar essa ideia do uso de componentes, como eu não quero que você perca muitos detalhes entendendo a parte da codificação da linguagem, eu vou usar assistentes inteligentes que vão me ajudar a apresentar os conceitos que eu quero que você saiba aqui. Tá certo? Então, o que vai ter nesses assistentes inteligentes? Eu vou usar dois assistentes inteligentes para trabalhar comigo nesse processo aqui. Tá certo? E eu vou mostrar isso, então, em duas modalidades. O primeiro, ele se chama Cloud. Esse ambiente é um ambiente online. A vantagem dele, se você quiser usar ele, é que você não precisa instalar nada na sua máquina. Tá certo? E é o cloud.ai. E o que eu quero fazer com o cloud.ai é aquele mesmo problema que eu resolvi com vocês com o Workflow. Então, vamos relembrar o que eu fazia com o Workflow. Tá certo? Deixa eu mostrar para vocês. O que eu fazia era o seguinte. Vou passar aqui para frente. Eu tinha esse arquivo de entrada, que tinha as batatas, né? Eu posso, inclusive, abrir ele no próprio Orange, porque a gente dá uma repassada nele no Orange. Eu acho que é até melhor, né? Então, deixa eu abrir ele aqui no Orange. Então, é esse aqui, olha. O que eu quero? Eu primeiro abria esse arquivo aqui, que era um arquivo preparado, né? Eu não sei se vocês lembram. Era esse arquivo que estava aqui dentro de Grouped. E estava assim. IntakePersonDemoPotatoChipCSV. Ele já é aquele de perfil, de consumo, só que só para batata frita, né? Então, agora, peraí. Então, não é esse aqui, não. Desculpa, gente. Esse aqui ainda é um mais genérico. Eu tenho um que é antes desse. Esse é o 11, é o 10. É isso. Então, eu tenho esse arquivo que ele lê, esse arquivo que já está preparado, né? É esse que é o IntakePersonDemoPotatoChips, certo? E ele pega a saída disso e coloca no ScatterPlot, né? Que plota na vertical e na horizontal, idade versus Intake. E eu mandei colorir pelo Intake. Então, tem também essa parte da tabela, mas eu não vou fazer a da tabela. Eu quero só pegar os dados desse arquivo e mostrar graficamente. E eu usei dois componentes para fazer isso. Tá certo? Bom, bacana. Então, eu vou tentar simular esse processo no Cloud. Só que no Cloud, eu não vou fazer em dois componentes. Eu vou imaginar que eu vou pedir para ele tudo numa coisa só, tá? E ele vai fazer para mim numa tacada só, isso aí que eu pedi. Certo? Então, como é que eu vou fazer isso no Cloud? Eu vou construir aqui uma explicação para ele. Tá certo? Inclusive, se você entrar aqui nos meus notebooks, eles têm uma versão. Intake Potato Chips Closed. Ele já tem. Inclusive, seria legal que você escrevesse a sua pergunta, mas eu tenho aqui a pergunta que eu fiz para ele. Tá vendo? Eu vou repetir aqui para não ter que sair escrevendo. Então, vamos ver o que eu perguntei aqui para ele. How can I write a Python plus Pandas? Pandas é um kit que a gente vai usar. Talvez não precisasse nem especificar o Pandas. Over Jupyter. To do the following. Então, eu estou dizendo para ele, olha, eu quero escrever um programa que faça o seguinte. Leia um arquivo CSV. E aí eu dei o nome do arquivo, porque ele não tem como descobrir o nome. E desenho um scatterplot das colunas idade versus intake BW. Então, eu estou, na verdade, descrevendo aquilo que a gente fez lá no Word. Com a cor das bolinhas, das bolinhas, de acordo com o valor do intake BW. O que eu fiz aqui? Eu escrevi para o Cloud exatamente aquilo que eu fiz lá no Workflow. Certo? O que é bacana no Ambiente Cloud? O que eu gosto do Ambiente Cloud é que ele monta essa tela aqui à direita para mim. Onde tem o código. Está certo? Está vendo? Já tem aqui o código importando. Já tem a parte toda. E ele monta isso com o código. Tem códigos, por exemplo, se você fizer códigos que são para web. Ele vai, inclusive, ter uma outra abinha que ele monta aqui. Que ele roda o código para você ver. Então, eu vou copiar esse código. Eu vou colocar aqui, né? New Notebook. Eu vou selecionar o kernel Python. E eu vou colocar aqui o código. Do jeito que ele fez aí, ainda falta uma coisinha para rodar. Que é o seguinte. O arquivo intake person para lá não está nesse diretório aqui. Está certo? Então, eu tenho que botar lá o caminho do diretório. Tenho que subir três níveis de diretório. Depois, eu tenho que entrar em data. Eu estou fazendo um caminho relativo, né? Então, eu estou subindo até a raiz. Vou para data. Não sei se vocês lembram. Lá dentro de data, eu tenho food intake. Dentro de food intake. Deixa eu pegar aqui o caminho de diretório. Está certo? Então, vamos lá. Vou trazer aqui. Vou lá. Vou trazer aqui. Então, está aqui o código. Eu vou dar um play. E, magicamente, você viu que o Cloud conseguiu gerar o dado. Tudo bem? Essa é a forma mais, vamos chamar assim, sofisticada. Um único shot, um único disparo. Um único disparo, tá? Mas eu quero mostrar uma forma mais interativa usando um outro assistente, certo? Esse outro assistente, ele é um pouquinho, ele vai exigir um pouquinho mais de complexidade. Que é usando o... Bom, você vai ter que usar esse ambiente, VS Code. Se você não sabe o que é VS Code, você vai ter que assistir outros vídeos meus em que eu apresento o VS Code. E o VS Code, ele tem a possibilidade de você criar plugins. Onde você pode, por exemplo, construir notebooks dentro dele, certo? Então, eu vou entrar aqui e vou fazer um notebook, tá? Então, eu vou fazer aqui um new file, certo? E aí, eu vou fazer aqui um... Como é que eu falava? Consumo, batatas, por exemplo, IP, Y, N, P. Então, ele já sabe que isso é um notebook, tá certo? Só que nesse notebook, eu estou usando outro recurso. E esse outro recurso se chama Copilot. Copilot é um assistente inteligente que é fornecido pelo GitHub. Você tem que ter um GitHub Pro. Ó, se você é estudante ou professor, você pode ativar lá no programa de estudantes deles. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Depois eu vou ver se eu gravo um vídeo só sobre isso. E aqui embaixo, ele está me falando que o Copilot está ativo. Porque tem um plugin do VS Code em que o Copilot pode trabalhar junto com você. Aqui, eu quero dar uma ideia a mais de como o Jupyter trabalha, como se fossem componentes. Então, eu vou considerar essa primeira célula, aquele componente que lê um arquivo CSV, né? Que vai ser consumido. Então, eu converso com o Copilot, tem várias formas de conversar. Uma das formas que eu converso com ele é que eu vou escrever no comentário dizendo o que eu quero. Por exemplo, eu vou escrever aqui um comentário dizendo assim, olha... Eu quero que você leia o arquivo no caminho relativo, né? Que eu já coloquei o caminho no Cloud, eu não coloquei o caminho. Eu poderia também não colocar e depois ajustar, mas enfim. Leia o arquivo tal e mostre as cinco primeiras colunas. Bacana. Então, eu vou dar um play aqui e aí... Um play não, aqui. Aí ele vai, ó... O que o Copilot faz? Eu dei um enter e ele vai sugerindo o que eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que importar um arquivo. Aí ele já diz, ó... Eu vou ler o arquivo CSV pra você. Bacana. Aí esse é o comando pra ler o arquivo CSV. Tá vendo? Bacana. Aí eu sigo. Aí ele fala, ah... Eu vou imprimir as cinco primeiras linhas desse arquivo. Tá? E ele vai mostrar aquilo. Certo? Bom... Ah... Tem um jeito de você configurar... É... O... O... O VS Code pra que ele reconheça os mesmos caminhos relativos que o... Notebook reconhece. Mas eu ainda tô meio... Apanhando... Nessa parte aí. Então, é... Eu vou colocar o caminho absoluto aqui, senão ele vai dar erro. Tá certo? Então, no meu caso é... Home... Santanque... É... Git... Lab... To... Learn... É o caminho absoluto. Mas tem um jeito de configurar o caminho relativo, mas infelizmente agora... Não vai dar tempo de a gente fazer isso. Bacana. Aí eu vou fazer esse play aqui. E o que ele vai fazer? Primeiro ele vai me perguntar... Quem é o... Quem é o... Quem é o... Ele precisa de uma engine de... Notebook que esteja rodando. Tá certo? O que eu vou fazer é que quando eu rodei a minha engine de notebook aqui... Tá certo? No Jupyter, né? Eu dei o comando aqui, ó. Vou trazer pra vocês aqui o meu terminal pra vocês verem, tá? Quando eu dei o Jupyter Lab lá em cima, tá? Ele gera um token, né? Pra mim, tá? Deixa eu ver onde foi que eu dei o Jupyter Lab. O problema é que eu devia ter dado um clear. Porque agora ele faz essa... Meleca aqui. Vou fazer o seguinte. Deixa eu sair da versão web aqui. Tá? Eu gosto sempre de sair... Deixa eu... É... Idade... Cloud... Só pra gravar aqui. Deixa eu gravar. Deixa eu sair. Eu vou dar um shutdown aqui. Pronto. Vai sair assim. Ele vai sair. Eu vou dar um clear só pra eu... E vou voltar. Porque eu... Como é que eu faço o truque? Quando você ativa ele... Ele gera um link. Um token aqui, ó. Em algum lugar aqui, ó. Ele gera um link com token. Eu copio esse link. Eu não sei se essa é a melhor forma de fazer, tá, gente? E aí, na hora que eu dou o run aqui, ele pede uma engine. Aí, eu... É... Coloco aqui o meu link. Tá vendo? Dou um enter. E... Deveria ir... Ah, não. Pera aí. Eu dou um link. O que que tá falando aqui? Select another kernel. Ah, aí eu tenho que botar aqui. Não é isso? Ah, tô apanhando de novo desse negócio. Costumava dar certo. Costumava dar certo esse caminho. Mas, pelo jeito, ele... Bom, aí eu vou dizer que é um Python... Ah, existing Jupyter server. Desculpa. Vou clicar aqui. Aí, agora eu vou entrar com a URL. Certo? É isso. Aí ele vai. Aí eu vou dar um nome. Local host. Aí eu vou dizer que eu quero o Python. Agora ele vai. Pronto. Ele leu aqui pra mim a tabela e mostrou. Tá vendo? A diferença aqui que eu tô querendo fazer é que eu tô fazendo um sistema mais interativo. Eu tô querendo simular os componentes que eu fiz lá no Orange. Então, por exemplo, lá no Orange, eu tinha um primeiro componente que só fazia a leitura dos dados. E se eu quisesse, né? Depois podia mostrar uma tabelinha. Então, foi o que eu fiz aqui. Aí eu quero imaginar que uma outra célula do Jupyter é como se fosse um outro bloco que se liga nesse. Qual a diferença aqui? E é essa discussão que eu quero chegar aqui. Lá no Orange, eu tinha as caixinhas e explicitamente o fluxo de dados. Aqui não existe um fluxo explícito. Por exemplo, a caixinha seguinte pode fazer uma coisa que não tem nada a ver com a anterior. A única coisa que se sabe é que elas vão ser executadas em sequência. Aí, você pode contar com algumas coisas. Por exemplo, a célula anterior, ela tá com essa tabela, vamos chamar assim, na memória. Então, eu posso contar que essa tabela pode ser usada pra fazer o gráfico. Então, agora, eu vou pedir pra o copilot, eu vou escrever aqui, eu vou pedir pro copilot o seguinte. Faça um scatterplot desse arquivo, que é o anterior, idade versus intake, mudando a cor do intake.pw de acordo com o valor. É a mesma coisa que eu falei para o clover, só que aqui eu dividi em dois blocos, né? Eu vou dar o play aqui, né? Ah, não, desculpa, não tem que dar o play ainda, porque ele vai me sugerindo, né? Aí, ele sugeriu importar uma biblioteca, né? Create scatter. Ele vai fazendo, tá vendo? Como é que eu sei que tá pronto? Esse é um detalhe importante. Eu não sei se tem alguma forma de dizer pra ele, vá até o fim do seu raciocínio. Ele vai sugerindo assim, tá vendo? Então, pode ser que você ache que tá pronto, mas não tá, né? A color bar, tá vendo? Ele vai falando o que ele tá fazendo em cada etapa do processo, tá vendo? E show the plot. Talvez você pode prestar atenção se ele vai mostrar, né? Quando ele dá o show the plot. E aí ele fez aqui também, tá vendo? Que bacana. Então, vocês estão vendo que tanto o cloud quanto o pilot puderam ser usados pra fazer esse tipo de coisa. O bacana do copilot é que ele vai integrado com o seu ambiente. Então, muitas vezes você pode pedir coisas dentro do contexto do que você tá fazendo. Você pode pedir uma sugestão, uma modificação, perguntar por que que deu errado. E aqui eu tentei simular como se esses dois blocos fossem dois componentes. E isso vai ser importante pra uma discussão que eu vou fazer no próximo vídeo. Certo? Bom, eu quero deixar pra vocês uma tarefa pra ser realizada aqui. Certo? E eu vou deixar vocês escolherem se vocês querem fazer com o cloud ou com o copilot. Certo? Vocês vão pegar a mesma tarefa que vocês fizeram com o workflow. Vamos lembrar. Essa tarefa aqui. Né? Só que vocês vão fazer agora com o Jupyter. Certo? Pra fazer no Jupyter, eu vou tentar ativar logo, pra ver se eu deixo online pra vocês, a versão no binder. Que aí você pode subir o binder, fazer, se você não for usar o VS Code, né? Você pode subir no binder, fazer, e aí você me entrega depois o notebook. Tá certo? Valeu, gente!